Música Muito boa noite amigos torcedores bugrinos, amigos torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo Guarani 2, Novo Horizontino 1, lá no Brinco de Ouro hoje à tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o carinho de todos que eu tenho recebido aí no chat do Instagram, as perguntas no YouTube também, tenho procurado responder a todos aí na medida do possível, estou conseguindo, estou conseguindo. E amigos torcedores de outros canais, de outras mídias também, que sempre mandam mensagem para a gente, dá um apoio pelo trabalho que a gente tem feito, tem encontrado pessoa pelo estádio também, que também já viu a gente lá. O pessoal está elogiando bastante e isso fortalece o nosso trabalho, que realmente não é fácil não, é bastante difícil. Então, a medida do possível, a gente vai respondendo. Eu peço a todos que se inscrevam, eu esqueço de pedir, inscrevam aqui no nosso canal, tem muita visualização e às vezes tem metade só dos inscritos. Então, se inscrevam aqui no nosso canal, sempre Guarani, ativem o sininho para você receber aí as notificações e saber das novidades do Bugri, né? Em breve o canal vai crescer bastante, então eu vou colocar mais coisas sobre histórico do Guarani, histórias de torcedores do Guarani. Isso vai ser bastante enriquecedor, vai ser bacana aqui para o canal, o pessoal vai poder ter mais interatividade com a gente, falar mais com a gente, tá? Então, siga a gente também no Instagram, tá? Nosso canal ali no Instagram, segue a gente lá, acompanha as novidades e ali é mais atualizado. Em dia de jogo, por exemplo, às vezes a gente está lá no estádio e está atualizando quem fez o gol, como é que está sendo lá, começou o segundo tempo. Então, a gente está sempre postando, sempre leva o material pronto para postar de lá mesmo, tá? Bom, a briga pelo acesso está fervendo, né, gente? Vocês puderam ver hoje mais um exemplo disso. E no confronto de hoje foram testados os nossos corações. Meu Deus, hoje foi brabíssimo, rapaz. Muitas emoções aí num jogo só. Hoje foi fogo, hoje a gente gritou bastante lá no Brinco de Ouro. O duelo de hoje contra o Novo Horizontino foi a primeira prova de fogo do Bulgri, dentre os jogos que ainda virão acontecer aí até no final do campeonato. Por exemplo, no próximo sábado, daqui a pouco a gente vai falar, no próximo sábado a gente tem mais um confronto aí direto, né, pela briga do acesso. Daqui a pouco a gente fala do confronto. Então, a gente venceu de virada hoje, 2x1 e não foi nada fácil, né? Deveria... A gente... No começo do jogo, o jogo foi difícil, né? O Guarani começou bem, foi com tudo para cima e tomou um gol, rapaz. Tomou um gol ali que... Uma desatenção da defesa, né? A gente vai falar dos detalhes daqui a pouquinho. Bom, com a vitória a gente chegou aos 53 pontos, ficamos em quarto lugar e tiramos o Novo Horizontino aí, né, da briga, que ele estava na frente da gente. Eles continuaram aí com 51 e a gente foi para 53. Eles foram lá para a quinta colocação. Jogo bem difícil. No primeiro tempo, aos 4 minutos, mais ou menos, né, a gente não conseguiu ver isso direito, cara a cara com o goleiro atacante Dereck perdeu um gol incrível, rapaz. Que difícil aquilo lá. E logo em seguida, aos 7 minutos, o Novo Horizontino abriu o placar, né? Depois da cobrança de escanteio, o Pegorari fez uma defesaça, a gente viu isso bem de frente. E após a cabeceada lá do atacante, né? Do Novo Horizontino, mas no rebote, César Martins aproveitou e abriu o placar para o Novo Horizontino no brinco de ouro. O gol deu uma bela quebrada no time, que começou a atacar de qualquer jeito, dando chutão para frente. E o adversário, né, o Novo Horizontino veio para empatar, né? Para ele seria sensacional. Manteria eles ali em cima, seguraria o Guarani para baixo. Para ele seria perfeito. O Beto Louser reorganizou o time e manteve um pouco mais a posse de bola. Porém, os recusos da defesa para o goleiro Pegorari irritavam demais a torcida. O pessoal reclamava muito. Algumas bolas que dava para seguir tocando e ir para frente mais rápido, eles voltavam. A bola recomeçava tudo na defesa. Como é o futebol mais moderno agora, às vezes irrita o torcedor, que queria mais pressa. Bom, João Victor, por exemplo, ele mandou um tirambaço de fora da área, acertou a trave logo em seguida. Então o Guarani continuou indo para cima. Depois o Bruno José tocou para Dereck, que finalizou do meio da rua. A bola resvalou na zaga, subiu, encobriu o goleiro, empatando o jogo aos 32 minutos do primeiro tempo. Justiça seja feita, né? O Guarani indo para cima direto no Novo Horizontino veio para empatar. Achou um gol e o Guarani conseguiu empatar os 32 minutos com esse golaço aí do Dereck. O Dereck que se esforçou bastante, jogou com raça o time todo, né? O time todo se esforçou bastante, jogou com muita raça. Quando faltou técnica, sobrou raça para o Bugri nesse domingo aí contra o Novo Horizontino. E assim o primeiro tempo acabou, 1x1. No segundo tempo, o Bugri manteve a maior parte de bola, mas as coisas não estavam se encaixando não. E em determinado momento ficava lançando bola, dando chutão para frente, tentando achar algum atacante sem muita objetividade. Depois da cobrança de escanteio, o Bruno José ficou com a sobra, finalizou e a bola desviou em Dereck. Mas o goleiro do Novo Horizontino tirou em cima da linha, foi o primeiro momento aí de perigo no segundo tempo para o Bugri. O Novo Horizontino ficou cozinhando o jogo, enrolando, demorando para ele bater o tiro de meta. E a Edna, né? A gente já já vai falar sobre a arbitragem. Meu Deus do céu, que difícil. Ela conseguiu irritar a torcida do Guarani nesse jogo de domingo, né? O Dereck chegou a marcar o segundo gol para o Guarani, mas o VAR anulou. Anulou dizendo que o Dereck fez a falta em cima do jogador do Novo Horizontino, que depois resultou no gol. E na origem, na origem da jogada, foi que anularam o gol do Guarani. Arbitragem da Edna, gente. Foi um caso à parte, foi ruim, né? Convenhamos, né? Foi ruim demais. Meu Deus! Ela tem feito algumas arbitragens boas, mas essa de ontem aí foi horrível, foi horrível. Ela irritava os jogadores, invertia a falta, ficava picando o jogo com faltinhas, deixava de dar cartões. Foi um sofrimento, cara. Foi só xingamento ali por parte da torcida. A Edna foi muito mal nesse jogo. O trio de arbitragem foi muito mal nesse jogo. Somente aos 36 do segundo tempo, João Victor, pegando rebote de fora da área, mandou de curva e virou o jogo. O mais legal é que a gente pegou esse lance de frente, né? Então, quando a bola sobrou ali para o João Victor, ele bateu e a curva... Você via a bola saindo da trave e voltando, fazendo o arco e caindo ali no fundo da rede. Que alívio! 2x1, Guarani. A virada de jogo no brinco de ouro. Depois desse gol aí, o Horizontino tentou reagir, mas o Bugri fechou a casa. E somente nos acréscimos. Aliás, o primeiro tempo deu dois minutos de acréscimo. O segundo tempo deu cinco, depois deu mais um. Muito estranha essa arbitragem, né? Muito estranha. E depois do gol, eles tentaram reagir, não conseguiram nada. O Guarani fechou. E lá no finzinho dos acréscimos, o Pegorari fez uma defesaça de um chute da entrada da área. E o Guarani saiu com a vitória. 2x1 em cima do Novo Horizontino. O chamado jogo dos seis pontos, né? E essa pontuação foi muito importante. Esse confronto foi muito importante para o Guarani. Jogou como time que quer subir mesmo. Jogou com raça. Se em algum momento faltou organização, faltou técnica, sobrou raça para o Bugri até o final da partida. Bom, na próxima rodada, o Bugri volta a campo para enfrentar o Vila Nova de Goiás às 18h no Brinco de Ouro. Vai ser um sábado. Mais um confronto direto. Mais uma final que o Bugri vai disputar aí rumo à Série A do Brasileirão do ano que vem. Então, gente, preparem os corações. Apesar do Vila Nova estar um pouquinho mais para baixo ali do Novo Horizontino, rapaz, está tudo muito equilibrado nesse campeonato. O Vila Nova não é menos difícil que o Novo Horizontino. Vai ser mais um confronto. Precisamos muito do apoio do torcedor. O apoio da torcida hoje foi fundamental. Foi muito importante. A torcida gritou o tempo todo, empurrou o time, cobrou quando tinha que cobrar. E, olha, hoje o orgulho da torcida foi muito maior do que o normal. A torcida gritou e gritou muito hoje. Fez toda a diferença no jogo do Bugri. Vamos à ficha técnica, então, do jogo. O jogo realizado hoje, né? Aliás, ontem, né? Sábado, 30 de setembro de 2023, às 17h, pela 31ª rodada. Árbitro Edna Alves Batista. Foi ruim demais. Doeu a arbitragem dela. Os assistentes Anderson José de Moraes Coelho, de São Paulo, também. E Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, também de São Paulo. Os bandeirinhas também não ajudaram muito a Edna, não, tá? No Varo Márcio, de Henrique Góes. Eu, sinceramente, ali, da visão de dentro do campo. O lance que foi anulado pelo Varo do Dereck. Olha, cheguei em casa, olhei o lance. Não sei, hein? Não sei se era pra ser anulado, mas ok. Tudo bem, depois o Guarani fez outro gol e acabou vencendo a partida. Cartões amarelos para o Guarani, Diego Matheus. Os gols aí foram César Martins, aos 7 minutos do primeiro tempo, para o Novo Horizontino. E a virada do Guarani, com Dereck, aos 32 minutos do primeiro tempo. E João Víctor, aos 36 minutos do segundo tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Aqui eles não divulgaram o público, mas a gente viu lá pelo placar eletrônico, um público de mais de 8 mil espectadores no Brinco de Ouro. O Guarani jogou, então, com Pegorari, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, depois Gustavo França. Matheus Bueno, depois Lucas Araújo. E Bruninho, depois Regis. Bruno José, João Victor, depois Wenderson. E Dereck, depois Bruno Mendes. O técnico Humberto Louser. Muito bom, foi divertido, foi bom demais, foi sofrido. A gente gritou, apoiou o time, foi para cima. E o Bugri venceu mais uma partida e vai forte rumo à Série A do ano que vem. Gostaria de agradecer a todos que apoiam o nosso canal, que estão sempre com a gente. E vamos que vamos, minha gente. Vamos em frente. Próximo jogo contra o Vila Nova. Vamos lotar o Brinco de Ouro novamente no sábado. Muito obrigado a todos que estiveram aí hoje, com a gente aí no pós-jogo. Torcedores de outros clubes também. E é isso. Hoje sempre Guarani. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.